Vamos lá, vamos ver, acho que aqui já testou, já, então vamos entrar, jogar, jogar online Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá A imagem está animal, mas não sei se é isso que pode estar causando Vamos lá, vamos lá Amigos Voltou? Voltei, não parece ao jogo Está chegando, está chegando Vamos lá, vamos lá Cheguei, cheguei Acho que eu tenho um carro, viu? Esse carro é do pai Onde você está? Estou aqui no meio da cidade, no tiroteio Como que eu te acho? No mapinha Aí você clica duas vezes e vai marcar Então estou indo aí, tá? Estou indo aí, estou indo aí mais fácil E aí Cozão, deixa eu estacionar meu caranga Vamos lá Minha caranga é mais estilosa que eu estou, hein? Não queria falar nada não Ei Ei, você não conhece a minha caranga A minha caranga está sem pneu, então... Quer que eu vá aí? Pode ir, pode ir, pode ir Opa Opa Vou apagar O que é o lugar mais fácil de me achar? O que é o lugar mais fácil de me achar? Opa Opa Graças a Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olá 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 É... Não lembro Isso é não lembro Ué, cadê você? Marriu de novo Foi pro meio da rodovia Porra Calma Foda 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 Tô nervoso Aqui ó, olha o pai aqui Ô irmão, porra velho Tô até na caranga do pai velho Tudo isso eu vim ver essa porra Como tu faz isso? Teu carro tomeu, cara Magia, magia Fala onde que tem arma aqui, loja de arma Vou marcar no mapa, peraí Achei uma aqui pertinho É onde tem a pistola, não é? Aham, tá lá Música de homem Hã? Não, só tô ouvindo a música de homem aqui no jogo Muito alta, seu porra Muito alta a música O meu tá desligado aqui pra mim Alta velocidade, né? Calma que o bagulho aqui é consciente, irmão Peraí Relaxa, relaxa, relaxa Opa Ué, não é reto, porra? Isso aí é reto Ué, por que que deu um... O jogo tá me trolando, mano Tem um GPS do jogo é zoado É aqui? Não, é à direita Direita, direita Ah, aqui Ah, aí, aí, aí Pegou aí Não, deixa eu estacionar à direita aqui por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Peraí, deixei a porta do carro aberta, irmão Tô malucoso Ô viado Ô veado Ô veado da puta Vamos assaltar aqui Não dá, não dá Peraí, aqui, ó Malucinho aqui, ó E aí, irmão? Beleza? Como é que eu falo com ele? Aperta E. E. Não, não quero pistola, não. Vai selecionando com o mouse. Se você quer ficar, tá ligado? Tem mais pra direita, mais pra esquerda. Dá pra baixo, tem umas pistolas bonitas. Você tem arma? E pistola? Eu tenho uma pistola, porque eu acho que é legalzinha. É tipo uma CZ da vida. Nossa, 370 mil, uma M4, mano. 370, falei tudo, mano. É uma vida, CZ-4, né? Não, eu vou comprar ela, não. Nossa, gente, é que eu tinha gostado aqui. Grátis? Rifle de ali de grátis? Como assim? Gratuído. É grátis, tá escrito aqui, porra. Como é que eu faço pra comprar? Você aplica nela duas vezes. Comprei, irmão. É o rifle de elite? Escopeta pesada. Você nunca matou um homem? Eu não vou dizer. Honesto. Não. Comprei o rifle grátis aqui, viu? Rifle de elite grátis. Tem esse aqui, ó. Vai lá pro lado, pro ladinho. Onde tem M4, sabe? Aí na segunda fileira, lá em cima, tem um fuzil pop-up. Pop-up. É bom, é bom. É barato e bom. Tá comprado, já viu? Só comprar a munição dela e GG. Ah, onde compra? Tem que comprar a munição? Tem. Parece que viaja. Você clica na arma, depois de comprar ela duas vezes. Aí ela vai aparecer, tipo, munição X-60. Aí você vai clicando até a quantidade que você quiser. Aqui já tem... Tá, e agora eu sou da ESC? Depois de... Sou da ESC. E como que eu vejo se eu tô com as armas mesmo? Ah, scroll só tem sei lá fora. Colete é bom também, ó. Colete? Onde tem colete? Ah, vou tá coletado aqui, porra. Eu não posso. Não pode comprar colete? Não. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vou comprar um coletezinho. Vou comprar uma pistol, velho. Dá pra comprar álcool aqui, temos que usar. Com essa aqui, mano. Tá. Bom, acho que aqui foi, viu? Uma faca? Não. Colete. O que foi? Nossa, o pai tá com arma aqui, meu creme. Não vai lá nadar, não, tio. Sabe sambar, filha da puta? Samba! Calma que a galera tá saindo corrente. Ah, vai dirigir o meu carro, irmão. Chega aí, pai. Chega aí, chega aí. Polícia, caralho. Filha da puta. Fica dando tiro igual retardado. Tá vindo um na bota ainda. Na tua reta, caralho. Porra, tá fudendo com o meu carro, irmão. Tá fudendo com o meu carro, tio. Fica, a gente pegou o filho dessa polícia aqui, ó. Fica vendo, fica vendo, fica vendo. Tá vindo duas aí, viu? Motorista de fuga aqui, tá ligado, mano? Aham, aham, aham. Vai rampar. Uh, achei que você ia rampar ali. Tem duas ali, ó. Duas na frente, duas na frente. Você tá chegando nelas, porra. Respeita, respeita. Respira. Tá respirando? Tô falando, mano. Porra. Respira. Respira. Tá, tá calmo? Ah, arrombado, hein? Puta que pariu, mano. Olha lá, olha lá. O jogo expolta o carro da polícia na minha frente. Ah, ah, aí. Tudou de fuga, tudou de fuga. Segura, segura. Mano do céu. Respeita, caralho. Olha o lento da peste, meu irmão. Porra. Porra. Ah, o cara... Você vai tomar no cu, né? Serião que você vai tentar fazer isso, irmão? Puta que pariu. Ah, tá o lento da desgraça. Fala dele, eu tô pra trás. Eu tô pra trás, parça. Fodendo tudo do meu carro, irmão. Cara... Tem a luz embaixo, tem a luz embaixo, velho, do carro. Você freia o carro continuando, tá? Você tá na porra de um penhasco, né? Praticamente. Ah... Outro carro na tua frente, olha. Olha lá, a polícia na tua frente. Vamos, rapaziada. O meu carro tá mostrando o dedo pra gente, mano. Mano, eu vou sacar a arma aqui. Olha o Banda lá, olha o Banda lá. Hum, tomou, olha. E eu de óculos. Tem como eu sacar a arma aqui? Tem. É só rolar o scroll, só que acha que é só a pistola. Aí você ativou o som. Ah, desculpa. Desativação. Calma, eu vou desativar. Desligado, pô. Obrigado. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Pera aí, rapidão. Fazer um bagulho aqui, rapidinho. Ah, não, não. Não, não. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Ficou aí pra trás. Eu ia estourar os pneus, mas achei muito bom em casa. Desce aqui, porra. Tô aqui, caralho. Hum, F, F. Entra, 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 filha da puta. Tá, relaxa, 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 relaxa. Agora vocês vão ver o que é um piloto de fuga, tá? Porra, você fodeu todo o meu carro, irmão. Na moral. Porra, caralho, que susto da porra, velho. Mais um, mais um. Oh, leo, otário. Wow, bitch. Caralho, agora o bagulho tá pesado, viu? Eu queria te falar, não. Tira, tira, filha da puta, tira. Tira, tira, tirando granada, ó. Granada! Put, helicóptero, tem helicóptero agora. Você fodeu com o nosso game, Igor. Granada! Granada! Esse carro aqui parece uma lata velha, mano. Isso é evolucionado, porra. Eu só tenho granada, viu? Toma cuidado aí. Cara, cara, eu acho que a gente não tem mais carro, velho. A gente não tem mais carro, irmão. Falta pouco, mas a gente não tem mais carro, viu? Olé! Quase! Acabou minhas granadas? Sai, filho da puta! Eu acho que esses caras estão ficando meio bravos, porque... Fudeu, Gu! Fudeu, Gu! Fudeu, Gu! Fudeu, Gu! Fudeu, Gu! Tá vindo outra, tá vindo outra, Gu! Opa! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Atira, filha da puta! Atirou no granada! Ah, morri, viado! Morreu? Morri! Olha os aviões te perseguindo, que bonito! Mano, relaxa, relaxa! Que cedo incrível! Relaxa, relaxa, que aqui agora... Aqui agora eu tô... Voltei pra City, tá ligado? Tava muito na estrada, mano! Vou roubar um tal aqui pro que eu quero... Vai se foder, vai se foder, seus arrombados! Deixa eu ver se vocês... Olé! Hummm, aqui passou! Passou no meio de dois! Deixa eu ver se eu acho isso aqui, né? Ah, porra do helicóptero, mano! Morreu? Não, não, o helicóptero tá me vendo, mano! Seus otários, vai tomar no teu cu! Eu não desisto nunca! Ai, ai, ai! Caralho, você tá do outro lado do universo já, viado! Sai, sai, sai! Vai! Ô, ô, ei, ei, ei! Tenta chegar aqui onde tá... O que você consegue ver no mapa aí? Eu? Eu nada, eu tô... Morri! Morreu! Deixa eu puxar aqui de novo... Ai, caralho! Tem como ser menos filha da puta agora? Tem, tem, tem... Vou aí te buscar, peraí, peraí, peraí... Cai, cai, cai... Caralho, viu? A hora que eu te ver, ó... Olha a tua cara! Olha a tua cara! Olha a tua cara! Olha a tua cara! Filha da puta! Filha da puta! E meu carro já era? Não, é... Liga pro seguro... Mentira! É... Real mesmo? É... Aperta no scroll, no telefonezinho... Vai até motoseguros, alguma coisa assim... Como que eu pegava o telefone mesmo? E aperta o scroll... Eu vou aonde? Motor seguros... Vai des... Ah não, peraí... Vai no telefone, contatos... Motor seguros... Hum... Aí motor seguros... Motor seguros... Motor... Motor... Motor seguros... Motor seguros... Motor seguros... Eles mesmo... Os próprios... Tô ligante... Tem um cara aqui querendo me matar, irmão! Tô chegando aí... Tô chegando aí... Tô chegando aí... Tô chegando aí... É da lado de fora ou lá de dentro do muro, velho? Lá de dentro... Tem uma filha da puta aqui querendo me matar, velho... Vem... 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 Matou ele? Ele me matou, velho... Encheu você de azeitona... Pega esse filha da puta aí, mano... Agora eu tô na praia, tá? Nossa... Lugar bonito... Liguei pro seguro... Tem que ligar de novo? Não... Tem, tem, tem... Eu acertei a granada dele, mas eu acertei no carro... É... Ligar por... Pera aí, deixa eu só buscar esse maluco ali... Morreu, tá? Morreu, morreu... Aê, porra... Tô voltando... Porra, eu tô aqui na praia, irmão... Tô na praia, curtindo aqui um... Ninguém me atende? Ué, ninguém me atende, mano... Vou pra ligar mais tarde... Tom, você quer subir aqui, mano? Como? Não tem como? Ah, não tem como... Hã? Tom, eu acho uma escada aqui... Vai que eu achar uma escada, eu subo... Descer aí... Cadê? Eu tô indo aí... Essas polícias tão atrás de você? Aham... Porra, mano... Você só vive perseguido, né, velho... Eu fui matar um amigo, você lembra? Ah, é verdade... Ah, moleque... Car... Ah, um sobe escada... Um sobe... Fisca... Como que você tirou a arminha pra fora daqui? Aperta... Com o botão esquerdo... Direito... Calma aí... Botão direito... Tá... Mas ele só atira, velho... Botão direito... Ele mira, pô... Ah, esquerdo... Eu apertei... Opa... Ai, caralho... Espera a polícia... Olha a polícia, velho... O maluco tá se jogando, mano... Nossa, velho... Nível hard a polícia, né? Caralho... Fazer um bagulho aqui... É que eu vou estar tirando nos filhos da puta, mano... Vai, vai... Vem... Já matei um, viu? Um foi pro quiabo... Bobeu... Perdeu... Acabou... Hã? Aí você atirou os malucos de novo... Hã? Se atirar da polícia, aí você matou os caras... Não pode? Espera aí... Poder pode... Se quiser ter perseguido... Fica à vontade... Vou matar mesmo, mano... Vou... Ai, eu peguei pra errado... Tu vai morrer, irmão! Fica no carro, filha da puta! Aqui já foi outro, já foi outro... Que é só headshot, viu? Na base do headshot... E aí, irmão... Onde você... Prevei! Aí é foda, velho... Caramba, eu tenho uma bala, mano... É... É... Dá, dá, ré, dá, ré, dá, ré! Não dá, não dá, o carro não me empurra... Eu não consigo nem atirar porque a minha visão está bloqueada, então tudo morre aqui. Pior que os caras não conseguem tirar nada na gente. Sai do carro, sai do carro e mata-se. Tá, agora é sério, vamos fazer a faca da missão e parar de matar a polícia? Ah, eu morri. Vamos, vamos parar de palhaçadinha. Por favor, você vem aqui porque o meu carro está na putaria. Me segue aqui, me segue aqui. Ai, me tropeou aqui. Ai, 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 a perra. Eu tenho 1 minuto de cego, né, velho? Ai, que ferra, muna puta! Quer dirigir, quer dirigir? Dirige aí, quer dirigir. Sai daí, irmão, sai daí, velho. Vou só marcar o lugar no máximo Ai, porra, mano. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Vou marcar aqui e você vai lá, hein. Marcou? Bora! Sai! Sai que eu tô voando com a maquininha do GOO! Ai, passei! Desculpa, viu? Ah, não passei não, porra! Passou sim, pô! Ah, ele recalculou, né? É. Ó! Oh, meu amigo! Ó! Pegou? Não! Com medinho, né? Vai, dirige! Fica tranquilo! Estacionado! Vamos lá, moralzinha! Mais pra frente! Opa! É aqui? É aí mesmo, aí mesmo! Pode entrar aí! Entra ali não, é? Não, não! Na porta mesmo da garagem! Ah, na garagem! É só empurrar o carro, vai? Só empurrar que ele vai! Aqui não abre, viu? É, sai! 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 Ô, desculpa! Sai! 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 O que interfone aí, viu? Hum! É, sai, sai! Oficina Tannen de Big Bot! Ah, você tem uma oficina? Oficina, oficina! Oficina! E aí? E aí que você já vai entrar, se pode estar esperando eu entrar, eu acho! Vê se foi! 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 Isso aqui é teu? Passa, respeita, né? Eu já joguei muito esse jogo, pô! Tá! Aperta M! 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 Ah! Eu devo ter te mandado algum convite pra fazer parte do Motoclub! Você tem que aceitar! Motoclub! Eu tinha visto isso daí na outra vez que eu tinha entrado! Agora eu acho que tá no meu celular, na real! Ó! Oferecia jogador! Aí, ó! Você ofereceu recrutar algo positivo para seu MC! Eu tenho evento de carros LS! É isso não, né? Não, não! É... Deixa eu ver aqui! Que isso aqui, lista de serviços! BigBot quer recrutar você para o Motoclub! E aí, esse mesmo, esse mesmo, irmão! Tá! E Club! Novato! Aí, ó! Vamos entrar com seu MC! Agora a gente pode fazer missãozinhas! Chega aí, chega aí, chega aí! Tem essas missões aqui, né? Tem essas missões aqui, que são legais, tá ligado? Só que elas, tipo, tem três etapas, tipo... A gente tem que ajuntar lá as coisas para fazer a missão, depois pesquisar outras coisas e depois vai para a missão! E tem, acho que a gente vai para a missão direto! Qual você prefere! Mano! O que você achar mais da hora? Tanto faz! Vamos começar com umas missãozinhas de boa, então... Vamos ver! Eu consigo ver isso só assim de fora, ou eu clico ali... Se você clicar, acho que tem que apertar aí! E? Não! Não? Não! Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui, aqui dá um... Esse quadro... É, aí eu consigo ver, então... Perdão! Então sai de fora mesmo! Nossa, cara, tem um videogame aqui, mano! Posso jogar? Dá vontade! Não dá para jogar! Deu? Deu! Missão! Vamos ver... Tem um a dois jogadores... Ah, vai estar essa missão aqui... Fire, 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 fire... Vou começar de leve isso! Começar de leve, de leve... Um F... Um F... Um F... E quanto que... Um F... Um F... Ah, tá... Espera aí... Espera aí... Fiz Merda aqui... Vamos lá... Um F... Um F... Hum... Hospedar... É, vira... Vou chamar aqui Ficar difícil, viu? Não, você tá comigo, relaxa A transmissão ficou mais fácil agora Vou usar o rádio Fazer o compacto Comprar o máximo de munição possível 11 mil em munição Ah, tá... Confirmar definições Convidar Convidar meus amigos Aí te convidei Como é... Como é que eu saio de game? Esc Esc Não sai FS O que que eu faço agora? Vai no celularzinho Aí eu acho que vai ter tipo um bagulhinho pra confirmar Porque eu convidei você pra um serviço Downtown? Não Hum... Não Chutando balas Chutando balas Tô dentro Ó, uma flaca de vidro não faz O que que eu tenho que fazer? Qualificação A gente vai descobrir isso agora 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 O cara aqui Eu trabalho Não precisa que o carro seja retomado Ele disse que era Pá, era novo A gente vai ter que recuperar O carrito Primeiramente Tá Ó Vamos ver Cadê tu? Tá aqui Tira essa arma da mão, irmão Mal parla Deixa eu chamar um carro aqui, né? Por favor, né? Por favor, né? Ó Cadê? Ali é na frente Agora o bagulho é sério, hein? Ô filho da puta Marca no mapa aquele ponto azul lá pra mim Por favor Marcar no mapa o ponto azul Ponto azul Ponto azul é a gente Ah, não Tá Ah, não era tão longe, né? Beleza Ah, não era tão longe, né? Aqui os bagulho é da quebrada, hein? Tô vendo os mano Os mano tchau Mau Tá Que la, que la Tem que pegar esse carro aí, ó Oh, filho da puta Vai lá, caralho Pega esse carro Vai, 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 rala, 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 rala O filho da puta tá entrando aqui, caralho Para o amarelo, para o amarelo Onde que é o amarelo, porra Isso é tipo esse, cara Estou indo para o amarelo Estou indo para o amarelo Estou indo para o amarelo Mano O cara veio de frente comigo aqui, tio Ai, ai, ai Motoristas pro, não dá pra perceber Vai chegar no ponto amarelo Que é o fácil, tio Vai chegar no ponto amarelo Vai entregar o carro Estou segurando o maluco aqui Caralho Estou preso aqui atrás com o maluco Chegou? 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 Só para aquecer, só para aquecer O que que eu tenho que fazer O que que eu tenho que fazer? Ah, acho que você tem que pegar o outro carro agora O que que eu tenho que fazer? Está vendo o outro ponto azul marcado no mapa? É onde eu estou Ué Ah, eu tenho que chegar aí, perdão Você está em cima ou embaixo? Está aqui embaixo Sai do carro, sai do carro, sai do carro Porra, tem mesmo tiro aqui, hein Olha o meu jaco como ficou, irmão Chegou Chegou? Chegou de sangue, tio Vamos tentar entrar aqui no carro Veja que você vai Será que não tem que colocar aqui dentro da garagem, Alvo? Foi, foi, foi Tinha que colocar três centímetros para o lado Ah Está me tirando Eu não fui, né A missãozinha é só para aquecer Easy, easy, olha lá Já travou na minha cara Pior que está aparecendo comigo Cabelo branco Pá Um tiozola Um tiozola O que que eu ganhei com isso? Você matou, cara Leste e K E experiência Hum? Não, aqui é só para saber como mais ou menos as missão Pá Gostou, legal, né Dá, dá, dá A gente pega umas mais complicadas agora É para o modo livre O que 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 eu faço? Modo livre, vai com o mouse até modo livre Calma aí, calma aí Eu dei ESC aqui, eu estou em... Aleatório Não, é então Leste e o mouse até modo livre Ali embaixo de Despach 4 Ah, eu sou, 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 cara Tá Ok, ok E daí a gente escolhe umas missões mais dificizinho agora Isso, porque essa aqui foi fácil, mas... Podia ter matado aquele cara? Podia, podia Porra, se soubesse, você não me avisa, mano Aí o jogo vai se chamar GTA, mano Mas se quiser matar Mas eu sou o trombadinha do bem, velho Porra Não sou que você quer saber se pode matar ou não, maluco É, porque tem hora que é necessário, né, velho Hum, mas... O trombadinha do bem A gente ganhou dinheiro com isso? Ganho Um pouquinho, mas ganho Tipo, a gente ganhou 7k aqui, fazendo isso aí 7k é pouco, mas dá uma ajuda daqui a pouco Vamos roubar um banco Vamos Deixa eu ver, deixa eu ver quais missões tem aqui, né Você já tá aí, já? Eu já, pô Corrida também é bem legal de fazer, mano Corrida da hora pro caralho Corrida é muito bom, né? Onde tu tá? Tô no meio do mapa aqui Só procurando Ah, tá Missões Qual que é o freio? Ah... O espaço Ah... Vamos ver Acho que esse aqui é legal, esse aqui é legal, esse aqui é legal, esse aqui vai ter tiroteio Cadê você? Hospedar, tô indo hospedar o... a missão Tá, pô, tem um cara voando aqui, tem um cara numa nave, irmão Acabou de passar um cara numa moto aqui, numa nave, tio Cadê você, irmão? Tô te convidando, convidei Tempo restante, roube a caminhonete Tô... Tô... É, missão... Missão no meio do jogo Uhum... É, eu vou no celular, né? Uhum... Tá... Tô dentro, irmão Tá dentro, é? Tem lá ele, hein? Tô... 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 Está estragando geral o carro, hein, mano. Caminhão, caminhão, caminhão. Vai na contramão, então. Ah, eu tinha uma entrada ali pra mim entrar. Ah, é bom. Foi mal, foi mal. Eu não vi a entrada. Tem que ter virado ali, ô, arrombado. Mano, peraí, cara. Ai, caralho, viu? Calma, 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 calma. Posso chegar metendo bala? Vontade, vontade. Lembra que a gente tem que resgatar a Ana, tá? Tem que resgatar quem? A Ana. Resgatar no mapa. Resgate a Ana. No mapa? Ah, é verdade. Hum, eu estou gastando bala. Aquilo ali em cima, 63, 12, é o quê? É só munição. Hum, ai, gastei bala pra caralho. Hum, e aí, agora? É legal, é. Agora é que te desce, né? Agora aqui. Como é que eu já pego uma... Já foi, viu? Aqui já foi. Porra, irmão. Ué, você fez tudo, velho. Isso é um filha da puta. Olha quanta gente no mapa aí, caralho. Aonde, caralho? Ai, filha da puta. Olha o ponto de vermelho, porra. Nossa. É, irmão. Aqui vai ser na cara pra estragar o caixão mesmo. Aqui eu morreu, viu? Aqui eu morreu. Ah. Não pode mais morrer, senão nós se fode. Por quê? A gente só tem duas vidas. Agora a gente tem mais vidas. Morreu, perdeu. Cadê os malucos, velho? Você tá no meio do tiroteio ainda? Uhum. Como é que eu vou estar de sniper aqui, tio? Como é que o pai tá de sniper aqui? Tô vendo ninguém, irmão. Na moral. Ai, 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 ai. Cadê tu? Não tô te vendo. Eu, eu tô dando tiro aqui de longe. O outro maluco do inimigo. Achei. É o último. É o meio do mato. O meio do mato roubado. Cadê ele? Tem um cara perto do nosso carro aí. Perto do nosso carro, nada. Tá aqui embaixo, né? Ah, então. Como que agacha, mesmo? Contra. Eu sou o bambu. Vai, aparece aí, corno. Acho que o último tá aqui em cima. Ai, tem bastante. Tem um monte ainda. Ai, 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 ai. Tomei nas costas. Tá vindo um carro, velho. É, é, é. Tá vindo dois carros aí, ó. Fiz de carro, velho, pra cá. Vamos pegar a Ana. Vamos tentar achar a Ana. Ana, Ana. Ana. Onde tá a Ana, caralho? Ah, morri de novo. E agora? Agora eu tenho que achar a Ana, que eu não sei onde tá. Ana aí. Vem cá, vem cá, Ana. Chega aí, Ana. Chega aí, chega aí. Ai, ai. Vem pra cá, pra cá, Ana. Vem, vem. Tá seguindo, Ana? Acho que não. Ela tá parada. Ela tá parada? Uhum. Aham. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem como você se rir lá? Uhum. Tá bom que você me avisa, né? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Fodeu, fodeu. Cai o C. Eu tava me rilando. Como que você rila? Ah, M. Ai, 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 você vai entrar em inventário e lanche. Ai, vai ter uns bagulho lá que você toma e daí volta à vida. Ah, bom. Por que você me avisa? Ah, eu acho que não ia precisar. De novo. Como faz? P. P. Aqui tá baixando Ah, você já inicializou pra gente A gente já vai começar no tiroteio No bang bang Ué Ué, onde é que a gente tá? Ué, onde é que a gente tá? Eu tô no meio do mato aqui Eu tô no céu ainda Pra ter noção Tá longe, hein? Bugou aí o jogo, bugou o jogo Ah, não creio que bugou o jogo É, homem Não? Nada, bugou pra mim Ué, você tá aqui no carro, pô Pra mim eu tô no céu Sabe aquela tela de carregamento do jogo? É Tô lá vendo a tela, tudo de cima Será que é a bonete? Não, senão você não tá aí falando comigo, pô Gente, gente, gente Vou fechar o jeito e abre E aí, você saiu correndo Ai, caí, pô Cai do bug Tô de bug, pô Vou lá pegar a Ana, pô Vai lá pegar a Ana, vai lá 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 Tchau. Estão perdidos, né, filho? Não sabem de onde estão vindo os tiros. Vai virar a peneira, filha da puta. Eita, aí. Entrou? Estou carregando um online. Vai, dá cara aí, arrombado. Hum, estou ficando sem vida. M. Inventário. Lanches. Comi uma paradinha aqui, viu? Vou falar para você... Vou falar para você que eu preciso de comprar mais essas porra aí, viu? Hum, precisa comprar mais das paradinhas? É, das pílulas. Dá boa. Põe a cara aí, põe a cara aí. Vai ser uma só, irmão. Falei. Pode, onde vocês estão? Tão me atirando aqui, caralho. Tão me atirando aqui, caralho. Tá aberto, 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 tá aberto. Tá aberto? Tá aberto, aberto. Morri. Então vem. Como é que você vem aqui? Eu venho aí e não é aí. Não é aí e não é aqui. Eu já morri uma vez. É, então, tem que esperar se terminar a missão daí. É? Então eu vou morrer aqui. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. É, filha puta. Dá cara aí. Dá cara. Dá cara. Tá roubado. Tá roubado. Tá roubado, não é? Ó. Idiota pra caraca. Não, não é? Atenção! Eu preciso de cobertura! Você quer um batalha de base para o cara? Vamos pista! Inicio rápido para a cais delízes online Continuar? Continuar... Aí você tem que juntar-se a minha sessão Modo livro Onde está a sua sessão? Eu vou ter que ir para o outro mapa agora? Uhum Eu entrei de novo no jogo Então é uma sessão diferente Você não pode entrar na minha sessão, filha da puta Eu podia, mas o computador é mais rápido que o meu, não é? O... Foco com a placa de vídeo né, placa de vídeo, placa de vídeo, placa de vídeo. Faz sentido, faz bastante sentido. Obrigado, obrigado. Esqui, amigos arrombados. Arrombados, olha lá ele. Assistiram o jogador? Juntar-se né? Não tem. Como não? Você tá na mesma sessão que eu já, será? Vamos ver. Online na sessão, porra. Z. Tá aqui, filho da puta, você tá aqui, mano. Tô aqui? Não tô aí. Tá aqui, caralho. Vou me marcar. Mentira, eu vou te marcar aí, vou te buscar aí. Nossa, você tá lá na puta, que parel. Deixa eu ver onde você tá. Tô lá em cima. Você vai vim ou eu vou ir? Eu vou ir, vou ir, vou ir. Traz lanche. Tem um carrinho paradinho aqui. Simeon tá me ligando, viu? Simeon. 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 Simeon, gente boa. Simeon. 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 Pera aí. Obrigado. Não é tão fácil ser um pai. Eu não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Oh vaga bunda! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Go ahead, over Purgatory R.I.P. Ok.